Foda! Foda! Meu Deus! Mirage! Meu Deus! Mirage, porra! Olha aí, rapaz! Puta merda! Meu Deus! Puta, que pariu! Olha o Gameplay! Meu Deus! Bonito, hein? Bonito! Caraca! Não, coloca o Gameplay em game, pelo amor de Deus, pessoal. Ah, eles vão segurar para o forward. Você poderia bribar os guardas para olhar o outro caminho. Eu vou ver o que o sabor me adequa melhor. Que pariu! Que pariu! Que pariu! Ah, esses focos! A mecânica que eles falaram, mano! O assassino focado! Puta que pariu! Olha esse combate! Que louco, velho! Que pariu! Muito bravo! Caralho, molecada! Vencemos! Só não é melhor que o Valhalla, né, Liu? Cala a boca! Meu Deus! Meu Deus! 12 de outubro, confirmado! Nossa, ele tá fodido, velho! Dia 12 de outubro, depois Alan Wick já venceu! Vencemos, molecada! Vencemos! Caralho! Vamos fechar o evento pro Calil! Esse, esse, esse jogo...